Dentro dos 80 anos da Universidade, nós queremos prestar homenagem aos 75 anos de nascimento do artista sacro Cláudio Pasto. Falar de Cláudio é um prazer para mim. Falar de Cláudio, da importância da profunda espiritualidade que ele tinha. Isso está diretamente relacionado com o trabalho de arte sacra que ele fazia. Eu poderia dizer que ele era um artista do essencial. Ele buscava a essência. Se utilizava dos elementos da nossa cultura. Ele procurava inserir os elementos da nossa cultura dentro do trabalho como forma de ajudar as pessoas a adentrarem no mistério. O fato de a gente estar até aqui nessa capela é um privilégio, é uma oportunidade de ver a simplicidade do espaço. Porque ele, como ele dizia, acho que foi a primeira lição que ele me passou. O exercício da beleza, aquela que não é purpurina, conduz ao belo. Essa homenagem é, na verdade, um agradecimento, porque ele acolheu a proposta de fazer a reforma da nossa capela, a Capela do Campos, e uma reforma que marcou a passagem dele por aqui. A capela que nós temos hoje, ela é fruto, claro, do artista que ele é, genial, mas também de um processo de conversação entre ele e as irmãs de Santander, arquitetos, engenheiros e pessoas da comunidade universitária, inclusive aos que estão na marcenaria, que puderam também contribuir e dar seu pequeno toque de leveza ou de mudança no projeto inicial. Então, nós agradecemos ao Cláudio Castro, e por isso, esse simpósio que nós vamos brindar à comunidade com uma homenagem a ele, será um momento também de a gente aprofundar, entrar na mística da capela que está aqui, porque a arte dele fala por si, mas também a gente tem que ir traduzindo segundo os diversos olhares. Cláudio Castro é de uma importância enorme, é o artista sacro brasileiro mais famoso, é o artista sacro brasileiro consagrado no mundo inteiro, respeitado, é um artista sacro, que foi um desbravador, né, ele, com o trabalho dele dentro do Conselho Vaticano II, que ele se encaixou perfeitamente dentro dos moldes do contexto do Conselho, né, ele é o maior, né, e produziu muito, porque a vida dele foi toda dedicada à arte sacra, ao serviço do sagrado. Então, o trabalho de Cláudio foi revelar esse Deus da beleza. Existe um divisor de água, antes de Cláudio e depois de Cláudio, que ele abriu caminhos para uma nova estética dentro da igreja. Celebrar ele para que as pessoas conheçam, celebrar ele como memória dele, mas celebrar ele para que outros consigam levar o bastão adiante. Cláudio é o essencial, é a beleza, é o belo. Então, que nós possamos habitar esse lugar, redescobrindo, né, o significado de cada símbolo, de cada lugar, de cada espaço, de cada luminosidade, e também reinventar a interpretação da nossa fé a partir de um espaço sagrado, de um espaço consagrado, mas também acolhedor de todos aqueles e aquelas que quiserem. Então, esse espaço de hospitalidade tem a marca de Cláudio Pasto, que está no coração da nossa universidade, está aberto a qualquer pessoa que queira aqui ter um encontro diferenciado com Deus ou consigo mesmo. Obrigado. Obrigado. Amém.